O teclado virtual que você usa para digitar e enviar mensagens pelo seu celular, se fosse uma pessoa, teria olhos e ouvidos bem apurados, bisbilhotando e compartilhando cada palavra, cada termo que você digita usando o teclado e enviando para servidores externos. E se você não tinha reparado, o teclado virtual é onipresente. Toda vez que você acessa um aplicativo e digita nele, quando você manda uma mensagem no Instagram ou pelo WhatsApp, ou quando você realiza uma busca no Google ou no DuckDuckGo, o teclado virtual entra em ação e permite que você digite neste aplicativo. Da mesma forma, quando você digita a sua senha para acessar seu app de banco, por exemplo, ou sua conta de e-mail, o app de teclado está lá, registrando cada caráter que você digita. Ou quando você faz algum comentário xingando alguém na internet, seu teclado também está lá, participando disso com você. Logo, não é exagero nenhum quando eu digo que o seu teclado virtual sabe tudo sobre você. E as implicações disso para a sua privacidade são as piores possíveis. Desde anúncios direcionados, que muita gente subestima, até treinamento e aperfeiçoamento de inteligências artificiais. Graças ao teclado virtual, é que muito em breve será possível clonar o seu comportamento e a sua fala, a sua voz. Isso sem falar nas várias vulnerabilidades críticas, já que são aplicativos desnecessariamente complexos e aplicativos complexos, que solicitam muitas permissões para poder fornecer muitos recursos desnecessários em sua maioria, acabam tendo mais vetores de ataque, possibilitando vazamento de dados e até mesmo o comprometimento e a invasão remota por hackers, já que o incentivo para se invadir tais ferramentas é muito grande, já que é utilizado por bilhões de pessoas, infelizmente ainda alheias e totalmente dependentes das soluções das big techs. E se isso te assusta, assim como assusta a mim, vem comigo até o final, porque eu vou te mostrar como evitar que isso aconteça com você. Como impedir essa invasão bizarra de privacidade no seu celular através deste aplicativo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Anderson, estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal. E hoje você vai descobrir o quanto o seu teclado espiona você e quais são as alternativas mais seguras e privadas que você pode usar hoje mesmo para evitar toda essa invasão absurda de privacidade enquanto você digita no seu celular. Então, vamos lá. Vou começar com o D-Board, que é o popular teclado da big tech que mais coleta dados dos usuários, a Google, e que vem instalado por padrão na maioria dos aparelhos Android. E como todo aplicativo da Google e demais big techs, o D-Board tem uma interface bem intuitiva, design bonito, recursos incríveis, claro, os recursos oferecidos pela Google, e fácil de usar. Ora, tudo isso se traduz em conveniência. E a conveniência é o chamariz desses aplicativos. Porque é assim que elas conseguem atrair mais usuários para fazer o quê? Coletar muito mais dados. E é exatamente o que o D-Board faz nos bastidores. Coleta uma quantidade alarmante de dados, graças às permissões que ele solicita ao sistema, várias delas concedidas automaticamente ao aplicativo. Já que você não teve tempo nem de avaliar tais permissões, já que ele vem pré-instalado no sistema. Você não instalou? A própria Google, ou o fabricante do aparelho, já o instalou para você. Só para você ter uma ideia, essas são algumas permissões solicitadas pelo D-Board. Lembrando, D-Board é um aplicativo de teclado, que você usa apenas para digitar, apertar alguns caracteres na tela. Então vamos lá. Tirar fotos e gravar vídeos, perceba, é um aplicativo de teclado e não um app de câmera. Ele pode ler seus contatos e encontrar contas salvas dentro do seu aparelho. Pode gravar áudio, um aplicativo de teclado que pode gravar áudio. E acessar e parear com dispositivos Bluetooth, essas são as permissões perigosas, que você pode restringir diretamente lá nas configurações do sistema. Porém, algumas permissões não podem ser restringidas pelo usuário. Elas são concedidas automaticamente ao aplicativo. Entre elas, eu posso destacar aqui o acesso total à sua rede, baixar arquivos sem notificar você, se conectar a dispositivos próximos à sua volta, impedir que o seu aparelho entre no modo ocioso e ler as configurações do serviço da Google estão entre as permissões permitidas por padrão ao D-Board para o mero aplicativo de teclado. E para você usufruir de todos esses recursos oferecidos pelo D-Board, adivinha, você é obrigado a permitir essa coleta de dados, que é praticamente permitir que o aplicativo se conecte à internet. Basta isso para que ele colete e envie dados para servidores. Com qual pretexto? Ora, posso citar aqui o principal, que é treinar a inteligência artificial da Google, a Gemini, e, claro, usar este conjunto de dados para realizar uma análise comportamental sua e comercializar isso com os anunciantes da Google. que agora podem oferecer produtos e serviços personalizados a você com base nas mensagens privadas que você envia pelo WhatsApp usando o D-Board. Ah, você achou que as suas mensagens no WhatsApp eram privadas ao usar o D-Board? É, lamento aí pela má notícia. E o segundo teclado, que até há pouco tempo ninguém sabia que pertencia a uma Big Tech, é o SwiftKey, que foi comprado pela Microsoft há alguns anos. É, depois de não conseguir emplacar o seu Windows Phone, seu sistema operacional para smartphones, que foi um verdadeiro fiasco, um fracasso, essa talvez era a forma mais fácil a Microsoft conseguir manter um pezinho dentro deste segmento de smartphones. Agora, se você achou que o D-Board é um aplicativo intrusivo, é, vai se assustar com o SwiftKey. Eis algumas permissões perigosas que esse aplicativo solicita. Tirar fotos e gravar vídeos, similar ao D-Board, encontrar contas salvas dentro do seu aparelho, o mesmo poder do D-Board, ler arquivos e mídia do seu aparelho, imagens, vídeos, áudios, acessar a sua localização aproximada e precisa em primeiro plano. Ué, isso é um aplicativo de teclado ou GPS? E gravar áudio estão entre algumas permissões intrusivas que, lembrando, você pode ir lá nas configurações do sistema e restringi-las, negá-las. Mas, é claro, tem aquelas permissões permitidas por padrão desde o momento em que o aplicativo é instalado. E, similar ao D-Board, até o momento, o SwiftKey, ele pede todas as permissões que eu já havia comentado antes, ao D-Board, além de ID de publicidade, enviar dados para o seu aparelho, algo incomum para aplicativos utilitários, e acessar os dados do sensor do seu aparelho a uma taxa de amostragem elevada. E eu sei, tudo isso pode parecer, no primeiro momento, inofensivo, em especial para os desavisados. Mas todos esses dados cruzados, os teclados alimentados por você mesmo, ao usar este teclado, permitem uma espécie de raio-x sobre seus hábitos e gostos diários. Sobre tudo que você faz todo santo dia. E não importa qual aplicativo onde você esteja, o seu teclado estará junto com você, lá, coletando as suas atividades. E, por último, a terceira família de teclados que você talvez esteja usando, neste exato momento, no seu aparelho, mas não menos intrusivo, são os teclados pré-instalados pelo fabricante. Teclados padrão instalados. Pela Samsung, Motorola, LG, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Apple, no caso de iPhones, e por aí vai. Esses teclados pré-instalados pelo fabricante solicitam as mesmas permissões excessivas, abusivas, e coletam uma insanidade de dados sobre tudo que você faz nos aplicativos, tudo que você digita, cada termo, cada palavra, cada caractere, nada muda. Da mesma forma, eles são altamente intrusivos. E todos esses dados são coletados exclusivamente pelos fabricantes para poder monetizar em cima de você. Claro, você está doando os seus dados em troca de usar ali um mero aplicativo de teclado. Inclusive, teclados da Samsung e Xiaomi, por exemplo, têm a permissão bizarra de reconhecimento e sintetização de voz. Ou seja, eles conseguem identificar se é um cachorro que está latindo no fundo, ou se é o seu bebê, ou se é você, uma vez que você dá a permissão para acessar o seu microfone. Me diz uma coisa, isso não é um tanto assustador para você? Porque, para mim, é. Bom, a única saída para você se livrar desses Spires no seu aparelho é remover esses aplicativos de teclado agora, já. Ou, caso não seja possível remover, porque sim, em alguns modelos, você não vai conseguir remover o de board e nem o Swift Key ou teclado padrão instalado pelo fabricante, você pode, ainda assim, você ainda tem essa liberdade de instalar um aplicativo de teclado alternativo. Basta você ter coragem para isso. E basta você saber escolher o aplicativo de teclado correto. Um app de teclado de código aberto e, portanto, é transparente. É possível auditar o código e ver que não há coleta de dados de forma oculta. Nos bastidores, um app de teclado que não pertence a uma Big Tech e que, por esse motivo, ele não precisa coletar seus dados. Ele não precisa monetizar com seus dados. já que ele não tem uma estrutura imensa por trás, escritórios suntuosos, mega servidores para poder sustentar. Ou milhares de funcionários para sustentar. Na verdade, uma pequena equipe de desenvolvedores que mantém um aplicativo simples de teclado. Um app de teclado que não oferece todos os recursos convenientes, incríveis que os aplicativos das Big Techs oferecem, mas, em contrapartida, ele não se conecta à internet. E, portanto, não é capaz de coletar seus dados. E, por esse motivo, não há incentivos para ele solicitar um monte de permissões excessivas, abusivas. Ele pedirá apenas o essencial, que é basicamente acessar o dicionário local no seu aparelho para poder sugerir palavras para você enquanto você digita e vibração, mais nada. E para facilitar a sua vida, para você não ter que caçar um aplicativo de teclado com essas características, eu já vou te ajudar aqui e recomendar os dois aplicativos de teclado que eu utilizo e que eu recomendo para os meus alunos lá do Android blindado, que é o Heliboard ou Simple Keyboard. E você encontra ambos na FDroid e, se não me engano, o Simple Keyboard também está presente na Play Store. E se você não faz ideia do que é FDroid, eu vou deixar aqui a live que eu fiz sobre esse projeto e lá eu entro a fundo nisso. Então, vá lá e assista depois. Ficou bem bacana? Eu mostro na prática como é que você instala a FDroid. Primeiro, entender o que é que se trata, a comparação dela com a Play Store e como instalar aplicativos na prática através da FDroid. Então, você vai lá na loja, baixa o aplicativo, instala, vai aparecer uma tela, basta você seguir os passos ali e quando você for ativar esse teclado, lá nas configurações do sistema, vai te mostrar uma mensagem intimidadora como este teclado pode coletar o que você digita nele e blá blá blá, algo do tipo. Só que, é exatamente isso que os aplicativos de teclado padrão instalados no seu aparelho fazem e você está justamente interrompendo esse ciclo vicioso de coleta insana de dados perpetrado pelo fabricante do smartphone. instalando uma alternativa segura, privada, que respeita a sua privacidade, que não coleta dados porque nem se conecta à internet e que oferece a você aquilo que você precisa, que é apenas um teclado para digitar no seu smartphone, só isso. E para isso, basta você selecionar o Heliboard ou o Simple Keyboard lá nas configurações do sistema, marcar, ativar o interruptor ao lado para ativá-lo como padrão, teclado padrão, e aproveitar para desmarcar o interruptor ao lado do teclado que você não vai utilizar mais, que é o teclado padrão do sistema. Removê-lo é o ideal, mas se você não consegue, basta fazer isso. Desmarca o teclado padrão de fábrica e deixa marcado o teclado que você acabou de instalar. E pronto! Você acaba de se livrar de uma forma muito, muito insana de coleta de dados. e começa a sua caminhada para melhorar a privacidade no seu smartphone. E se você gostou desse conteúdo, peço que você marrete aqui o like embaixo para que eu saiba disso, que você gostou aqui deste conteúdo. Aproveite e se inscreva aqui neste canal para você continuar recebendo conteúdos como esse. Ah, precisa ativar as notificações. Então se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo para quem você acredita que será útil para eles. Mas claro, trocar de teclado é apenas o primeiro passo. Um pequenino passo. E se você não quer parar por aqui e quer começar agora a retomar o controle da sua privacidade no seu smartphone Android, eu vou deixar você com esses outros dois vídeos recomendados aqui. Em um deles, eu mostro 15 recursos. Sim, eu mostro na prática 15 recursos intrusivos e como desativá-los no seu Android. Então vai lá e confira.